Você sabia que nós temos o poder de mudar o passado? É verdade, o ser humano tem a capacidade de autotranscendência. Nós somos capazes de transcender e nos olharmos com outro olhar. O passado também é assim. Aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela atitude que o outro fez contra você e que te magoou naquela época, trouxe rancor, mágoa, sentimentos ruins e que fez com que você fosse guardando aqueles ressentimentos lá naquela gavetinha que fizesse com que o seu relacionamento ficasse pesado, amargurado e muitos outros problemas vieram depois dessa mágoa. Nós temos o poder de mudar o passado quando nós podemos hoje, no presente, rever aquela história, rever aquele momento triste, aquele momento de mágoa, de ressentimento e poder ver com outros olhos. Nós temos sempre uma expectativa de que o outro seja bom, os nossos filhos, a esposa, o marido, mas muitas vezes nós, assim como nós, eles também são limitados e perceber essa limitação também em nós é um ato de humildade. Perdoar também faz bem para a saúde. Música Música Legenda Adriana Zanotto